O que é que pode te colocar dentro do cofre onde a declaração está sendo guardada? Mas primeiro, você vai ter que passar por um monte de herdeiros. O que é que pode te colocar dentro do cofre onde a declaração está sendo guardada? O que é que pode te colocar dentro do cofre onde a declaração está sendo guardada? O que é que pode te colocar dentro do cofre onde a declaração está sendo guardada? O que é que pode te colocar dentro do cofre onde a declaração está sendo guardada? O que é que pode te colocar dentro do cofre onde a declaração está sendo guardada? Trocando de pente! O que é que pode te colocar dentro do cofre onde a declaração está sendo guardada? O que é que pode te colocar dentro do cofre onde a declaração está sendo guardada? Vamos lá. 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 A gente precisa de apoio. A declaração deve estar na última área de armazenamento à direita. A declaração deve estar na última área de armazenamento. Avistei adeiros indo para o prédio dos arquivos. Beleza, gente. Se a declaração estiver na mão, significa que é hora de ir. Atemão! A gente! Inequilíbrio! Inequilíbrio! A CIDADE NO BRASIL Estou sem bala. Fiz um bom trabalho, vamos expor a declaração na Casa Branca e espalhar a notícia de que ela está com a gente. Isso vai mandar uma mensagem, vai dar esperança às pessoas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL